Bom dia! Ninguém sabe que é dia quando a gente grava, então não precisa falar bom dia. Oi, gente! Tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje começando do carro porque eu tô de carona com a Melissa na Holanda e nós viemos pegar a Emily, que é fotógrafa, porque hoje a gente vai fazer uma sessão de fotos nas flores! Estamos prontas para passar frio, lindas, maravilhosas, de vestido e meia calça. Chegamos, minha gente! Olha esse lugar! Sério! Essas tulipas vão ser cortadas hoje de manhã, porque a gente estava conversando aqui com o dono do campo. Elas estão maravilhosas! A Emily teve a fantástica ideia de vir fazer umas fotos aqui nos campos de tulipas e eu já visitei bastante, mas eu normalmente vejo do carro, assim, da estrada, que é o Kahnhof, eu já fui milhares de vezes, mas eu nunca entrei, assim, eu nunca parei num campo. E, cara, é muito bonito, porque é muito extenso, sabe? Tem tanta, tanta tulipa! É incrível! E agora a gente vai fazer umas fotinhos. Faz de conta que tá calor, né, Emily? Não, eu tô de boa, assim, eu não tô sentindo frio, não. Não? Puta, frio! E a pessoa sentar a vestida pro verão. Deixa eu contar um pouquinho pra vocês como que funciona, quem tiver planejando uma viagem pra Holanda, que quer vir aqui fazer fotos nos campos das tulipas ou de outras flores, né, tem narcisos, jacintos, mais pra frente tem dália. Primeiro que, a época, quem decide é a natureza. Então depende muito, assim, do clima. Porque se fizer muito calor, as tulipas vão abrir mais rapidamente. Se fizer muito frio, vão demorar mais pra abrir. Então, existem sites, eu vou deixar aqui pra vocês, mas existem alguns sites que dá pra você acompanhar o ritmo das flores, dá pra você saber mais ou menos como é que elas, como é que elas estão. Então tem que ficar de olho. Fora isso, né, apesar do calor, do frio, normalmente abril, maio, que são, que são, que é época das tulipas. Final de março já começa, mas depende um pouco do clima. Mas abril e maio é a época de vir, dar uma olhadinha, de apreciar essa maravilha. Existem alguns campos que cobram pra fazer as fotos. Então, por exemplo, você vai num lugar, já vai ter uma mesinha pronta, café, bicicleta, cestinha, tamanco de madeira. E varia muito o preço. A gente deu uma pesquisada pra vir aqui hoje e entre 25 e 150 euros foi o que nós encontramos. Mas existem campos, como este aqui, é um campo privado, mas que você pode fazer as fotos. Os donos acham que, né, liberam, digamos assim, pra fazer essas fotos. Lógico, tem que vir tomar cuidado, gente, porque, ó, vou mostrar pra vocês. São esses corredores fininhos, cheios de tulipa. E a pessoa vive disso. Ela plantou, vai vender essas flores. Então, você tem que tomar cuidado pra você não estragar. Quando a gente chegou de manhã, tinha gente fazendo foto e tinha um cara aqui, meio que coordenando. E a gente perguntou, pediu autorização e ele falou, ó, fica à vontade. Ó, lógico, com bom senso, né? Você não vai entrar ali até o meio e, sei lá, tirar a flor pra sair na foto. Tem que ter muito bom senso. Aí, a pessoa inventa de trocar de roupa. Aí, tem que trocar de roupa no carro. Então, a dica é... Não tenha vergonha, você está na Holanda, ninguém está nem aí pra você. Segunda dica. Ó, coloca uma camiseta por baixo e vai dar tudo certo. Nós viemos à caça das tulipas de carro. Mas, uma ótima opção pra vir conhecer os campos é de bicicleta. Tem várias empresas que alugam bicicletas aqui na região. Então, você não precisa vir pedalando desde Amsterdã, que é longe. Dá pra vir pra cá de trem, dá pra vir na região de Lice ou em Sassenheim, que é a cidadinha aqui perto. Alugar uma bike e vir conhecer essas maravilhas aqui de bicicleta, pedalando. Melhor forma de conhecer a Holanda. Sobre duas rodas, vendo os campos de tulipas. É maravilhoso. Está sendo uma experiência muito, muito emocionante. Eu adorei o passeio. Eu achei que foi uma experiência muito interessante ver as tulipas, ver os campos de flores, assim, tão pertinho. É muito, muito bonito. Vale, com certeza, a experiência. E a gente combinou, né? Eu vim com a Melissa, a gente combinou o dia com uma sessão de fotos da Emily pra guardar esse dia, essa recordação. As meninas estão vindo ali. É o que a Holanda tem de mais bonito mesmo, sabe? Eu achei que vocês, as meninas, mas não são elas. Foi um dia bem gostoso. Você já tinha vindo, né? Nos campos de tulipas. Já, já. Você já está vindo direto agora pra fazer foto. Mas eu achei assim, eu sempre vejo do carro a Melissa empolgadíssima. Não, ela está pulando pra espantar o frio. Eu acho assim, quem puder escolher a época de vir pra cá, a primavera é imbatível na Holanda. Porque a Holanda tem de melhor, tem de mais bonito. Fora que o país é pequeno, então as distâncias são pequenas, são curtas, sabe? A gente, dá pra você pegar o carro e vir ver os campos de flores. Ou quem não está de carro, pega o trem, o transporte público, aluga uma bike. Que contrata a Emily pra fazer as fotos e assim, deixar a sua viagem inesquecível. O sol, né? O sol está se pondo assim, bem tarde. Então você consegue aproveitar o dia. Tem o Kjöckernhof também, tem esses campos aqui. Tem bastante coisa pra fazer na cidade. É um clima gostoso. Quem tiver a oportunidade de vir pra esse país, de conhecer a Holanda, Florida. Tenho certeza que é uma experiência única, que é uma experiência maravilhosa. Venham ver de perto. E o cheiro, lógico, vídeo não dá pra sentir, mas tem um cheiro maravilhoso. Principalmente nos Narciso. Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Passeando aqui nos campos de Tulipas, na Holanda. Se você não segue o canal, segue a gente, é a Ana de Amsterdam. E até a próxima. Tchau. Ó a Melissa aqui, ó, de colhedora de fron. Não pode colher, viu moça? Não pode colher, não pode. Põe a mão não.